Vamos lá, trabalhar, construir Um Rio Grande bem melhor pra se viver O nosso partido, a nossa bandeira é o PTB Que pensa no povo, em nossas famílias juntos Vamos crescer, vamos fazer agora Vamos acreditar no nosso futuro O PTB é você, é esperança, é união O PTB é coragem, que vem do coração O PTB é a força, é vontade de lutar É o passado e o presente, construindo o amanhã Vamos lá, trabalhar, construir Um Rio Grande bem melhor pra se viver O nosso partido, a nossa bandeira é o PTB Que pensa no povo, em nossas famílias juntos Vamos crescer, vamos fazer agora Vamos acreditar no nosso futuro O PTB é você, é esperança, é união O PTB é coragem, que vem do coração O PTB é a força, é vontade de lutar É o passado e o presente, construindo o amanhã O PTB é o passado e o presente, construindo o amanhã